Três carros automáticos que valem a pena, mas tem gente que vai dizer que não. Mas tudo bem, pessoas que não conhecem direito o carro. Já falei em diversos vídeos sobre ele. Essa geração do Focus, a primeira e essa segunda geração do Focus aqui no Brasil, com o câmbio automático, até podem valer a pena. É um câmbio automático antiquado, de apenas quatro marchas, o carro vai andar menos, vai consumir mais, mas para quem precisa de um câmbio automático, vale a pena. Claro, lembre-se sempre de comprar um carro desse em bom estado de conservação. O que não vale a pena são os Focus com câmbio PowerShift, da geração mais nova. Esse sim, é um baita risco de comprar. Jetta TSI com câmbio DSG. E que espetáculo o D-Jetta, ainda dá vontade de mandar uma propostinha. Não é segredo para ninguém, eu gosto muito de Jetta. Jetta é um dos meus carros, já tive outro, o Jetta eu gosto bastante. E o Jetta com câmbio DSG sofre um certo preconceito, porque na mesma época existia o Golf DSG de sete marchas, que é um câmbio seco, um câmbio que deu e dá diversos problemas. O câmbio do TSI, do Jetta TSI, é o câmbio DSG 6, de seis marchas, banhado a óleo, um câmbio certinho. Claro que você tem que comprar um carro também em bom estado de conservação. Mas no geral é difícil esse câmbio te incomodar, diferentemente do DSG de sete marchas. E aqui ele, essa geração do Golf saiu com esse câmbio DSG de sete marchas. Isso é um câmbio muito rápido, bom de andar, porém dá problema sim. A partir de 2016, o Golf passou a ter um câmbio Tiptronic. Não é um câmbio tão afiado assim para quem gosta de tocada, porém é um câmbio bem mais robusto, dificilmente vai te deixar na mão. E sim, o Golf 2016 já é o Golf MK7 brasileiro, perdeu algumas coisas em relação aos primeiros modelos do MK7, mas fazer o quê? Mais de 65% da ação do Civic já está concluído. Por apenas algumas moedinhas, esse carro pode parar na tua garagem com frete e transferência grátis e ainda tem várias cotas premiadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.